Salve, salve galera! JonMZS na área mais uma vez e para trazer aqui uma atualização sobre o BetterX Cloud. A extensão está trazendo algumas funcionalidades novas que eu vou mostrar para vocês como está funcionando aqui nesse vídeo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá! Bom, então aqui no site, no GitHub, temos na página do RedPHX, que é o desenvolvedor dessa ferramenta, temos uma atualização aqui, ainda em testes, não é a última versão estável, é a versão de testes, então você tem que fazer o processo que eu já ensinei aqui no canal para instalar essa versão de testes. Mas basicamente, você vai clicar aqui e você pode clicar com o direito também, abrir uma nova guia, e aí ele vai abrir essa página e aí você pode tentar clicar em reinstalar, caso não dê certo, você tem que vir aqui na extensão aqui em cima e aí você acha o Tamper Monkey, clica aqui em painel de opções, aí vai estar aqui o BetterX Cloud, você vai ter que desinstalar ele, caso não dê certo, você vai ter que vir aqui, clicar na lixeira, desinstalar, depois você vem aqui novamente e clica com o direito, abrir, e aí sim você clica em reinstalar, para ele reinstalar o BetterX Cloud, e aí o importante também é você fechar todo o navegador e abrir de novo na página do X Cloud para você conseguir essa nova atualização. E o que tem de novo nessa atualização? Então ele vai liberar suporte nativo a mouse e teclado para alguns jogos, ele vai liberar também o remapeamento dos botões, então a gente sabe que dependendo do jogo, você precisa trocar algumas teclas, o X pelo A ou qualquer outra tecla aí, você precisa fazer esse remapeamento, então com essa nova atualização você vai conseguir fazer, então é a melhor atualização do BetterX Cloud que já temos até hoje, começando em 2024 com uma boa atualização. E também tem o Profile Preset, então você vai deixar aí, por exemplo, criar um preset para o Fortnite, para outros jogos que você joga, e também outra coisa importante, bem interessante, é ajustar a sensibilidade do mouse, a gente sabe que também tem uma certa dificuldade aí, e agora é possível com essa nova atualização. Então aqui, que você já conhece, tem que estar habilitado o mouse e teclado, o porto é mouse e teclado, deixe sempre habilitado, e clique em recarregar a página para definir as atualizações. Eu vou deixar o link da página do GitHub aqui, para você baixar essa atualização, o link também do X Cloud, caso você queira assinar o X Cloud, Game Pass Ultimate para jogar na nuvem, tem o link aí também, o nosso canal aí, você vai dar uma comissão para o canal. Então eu vou abrir um jogo aqui para vocês verem como está funcionando, vou tentar abrir o Fortnite nesse horário, acho que talvez vai ser ainda tranquilo. Beleza, já abriu, e aí você olha aqui em cima, temos algumas opções, se você clicar na engrenagem, vai aparecer aqui então as opções de perfil, do seu perfil, e do remapeamento, mostra exatamente as teclas de um controle, do Xbox, original Xbox, o controle aqui, as teclas dele, e aqui os botões do teclado. Se você clicar aqui embaixo em Edit, você vai conseguir trocar, por exemplo, o Space aqui, o espaço, a tecla espaço do teclado, para outra tecla que você ache melhor, para substituir o botão A do controle. O mesmo também vale para a sensibilidade, você consegue mexer na sensibilidade do mouse, melhorar ela do jeito que você achar melhor. E aqui agora mudou, já tinha essas ferramentas aqui, mas agora tem um menuzinho aqui para você navegar pelo controle, e habilitar, por exemplo, o FPS aqui para aparecer na tela, mostrar a estatística da transmissão. Então, tem uma atualização bem interessante aqui. E agora vamos dar uma olhada, deixa eu ver, o meu teclado está funcionando. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui, como está funcionando com o Fortnite. E qual que é o Y? Aí você pode, se você tiver dúvida, você clica na engrenagem aqui, e vem aqui para ver, o Y é o V, e aí você vê qual é o botão que controla, até você se acostumar, ou troca aqui para o botão que você já está acostumado a jogar no teclado e mouse. Ok? E já estamos com o teclado e mouse conectados, só que tem um porém, né cara? Eu coloquei para jogar também nos Estados Unidos, servidores dos Estados Unidos, e aí também pode ter um delay por causa disso. Mas a sensibilidade está muito alta, você pode ver que eu mexo um pouquinho aqui o mouse, e ele ficou muito alta a sensibilidade. Então, vem aqui na engrenagem, né? E vamos tentar melhorar essa sensibilidade aqui. Vamos diminuir ela, né? Ficamos aqui no... Vou deixar em 30% e vertical 30% também. Só que assim, né cara? Não é nativo isso aqui, né? Então você joga os FPS como o Fortnite, por exemplo, A não ser o Lego Fortnite, que eu já testei antes no canal. Esses jogos aqui ficam um pouco mais complicados realmente. E aqui é a zona morta, né? Do controle também, dá para tentar diminuir um pouco. Para 10%. Vai depender o jogo, né? E aí você pode salvar o preset também. Esse aqui eu não sei exatamente o que é. E aí você salva. E eu não sei se precisa atualizar, né? Para você conseguir... Ainda estou aprendendo, né? Mas está bem... Realmente está bem alta a sensibilidade aqui do mouse. E está até ruim de controlar, né? Então dependendo do jogo, ainda assim com essa extensão vai ser ruim. Mas você tem algumas possibilidades que antes não tinha. Que é essa questão de melhorar a sensibilidade. Mexer do jeito que você achar melhor. E ir testando, né? E testando a sensibilidade do jeito que você achar melhor. Eu acho que tem um botão aqui para sumir o mouse da tela. E tem outra coisa também. É bom jogar com tela cheia, né? Eu acho que existe um botão ali para tirar esse mouse da tela. Nossa, está bem ruim. Vamos tentar jogar o Lego Fortnite aqui. Eu vou tentar colocar na seção do Brasil. Colocar no Brasil. Que aí a gente vai ter a melhor latência possível. E aqui, eu acho que é... Ocultar o cursor do mouse quando ocioso. Não sei, talvez seja isso que remove o cursor do mouse. Beleza, abriu de novo. Vamos abrir Fortnite de novo. Que é um jogo que a gente consegue ter uma comparação aí. Só que agora vamos abrir Lego Fortnite, né? Um minuto de fila. Vamos aguardar. Ok, vamos tentar colocar aqui o Lego Fortnite, então. O tempo de resposta das teclas é muito rápido, tá? É bem imediato. E realmente a dificuldade que a gente tem é no mouse, né? Vamos aguardar começar o jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui na sensibilidade. É, baixou a sensibilidade do que eu tinha mexido antes, né? E aí eu recarreguei a página para... Para reabrir o servidor no Brasil. Vamos ver como é que vai ficar agora. Ok. Agora sim. Estamos no Lego Fortnite. Ih, deu uma melhora... Nossa, está travando, cara. O servidor no Brasil. O ping alto desse jeito? Será que está no Brasil mesmo? Vamos ver se tem mais estatística. Brasil solte caramba. Do nada o ping ficou extremamente alto. Nossa. Sei que aconteceu, hein? No Brasil, cara. Então, deu uma melhoradinha no controle da câmera, mas ainda está bem ruim, tá? Está bem... Nossa. Não está muito bom, né? Está... A resposta não está boa. Mas o ping também está meio ruim, cara. Jogando no servidor do Brasil. Não sei o que aconteceu. Geralmente, no Brasil aqui, o ping realmente é muito bom, né? Mas... Deixar no 20. E esse aqui eu não sei o que que é. Aí. Editado. Eu não sei realmente se precisa atualizar a página depois que você faz. Mas acho que não, cara. Porque já deu uma melhorada aqui quando eu baixei a sensibilidade. Ainda não está perfeito, né, cara? Está meio ruim de jogar, né? Com essa sensibilidade. Mas... Dá para jogar. Bom, como vocês sabem, é uma versão DTS. O desenvolvedor ainda vai trabalhar nisso para melhorar. E vamos testando, né? Vai testando aí quem está assistindo também no canal. E comenta como que está rodando para vocês, né? Qualquer coisa vocês podem salvar o perfil. Eu acredito que dê para exportar também. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Se tem como exportar. Ah, não. Não tem como copiar. Não tem como exportar. Se tivesse como exportar o preset, né? Daria para compartilhar com o pessoal. Mas qualquer coisa, né? Vocês tiram print aqui. E manda lá no Discord. O link está aí na descrição dos comentários. Manda lá no Discord para o pessoal também. Quiser saber como que está o preset para a Fortnite. Para outros jogos que cada um joga. E aí vocês vão compartilhando as experiências lá. Então deixa o like. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.